Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou na chácara Aqui eu vou estar mostrando para vocês, tirando água aqui do meu poço Eu peguei a energia aqui do vizinho Eu estava pegando energia aqui, mas não deu muito certo Estou pegando outro vizinho mais distante, mas graças a Deus aqui Ele deu para você, deu para nós aqui, nós vamos estar aqui esquentando o motor O motor aqui do poço, né? Ele está um pouco, está uns 5 metros pessoal, não dá para ver não Ele está uns 5 metros aqui da boca Nós vamos estar medindo aqui, ver quanto é que ele vai dar d'água, vou estar tirando Vou estar colocando naquela caixa ali de mil E no tambor que tem aqui também, beleza? Aí eu vou mostrar para vocês, eu vou ver quantos metros ele vai dar Está faltando uns 5 metros para chegar aqui na boca, de altura A bomba está instalada com 60 metros Então no caso tem 55 metros de água Aí nós vamos ver cada metro de água, quanto é que ele dá de água, beleza? Acompanha aí, nós vamos estar enchendo aqui alguns tambores aqui E vou mostrando para você, beleza? Acompanha aí Olha pessoal, ligamos aqui Está com um bocado de tempo aqui que nós não fizemos essa ligação de dois meses Sem ligar, né? Agora nós estamos ligando novamente Vai esquentar aí no motor Eu estou colocando na água para você, vai para criar essa água aí pessoal Até para beber, olha agora como é que ele está ali Eu vou estar colocando um pouco aqui para sair um cheiro nela Porque ela tem um, fica com ferida Essa água, mas é bem geladinha Essa água que está no canto, ela tem um cheiro diferente Nós vamos estar colocando aqui, colocando ali, enchendo um sabor E enchendo uma caixa ali aqui, para nós beber, né? Aí vocês vão acompanhar aí, passa a passa Olha aí meu povo Aí pessoal, vamos estar enchendo primeiro esse daqui, ó Esse baldinho aqui, esse porra, que eu vou dar Olha aí, ó A bomba me joga fora, galera Olha aí, tem aqui a base de 100 metros Mais de 100 metros da casa do vizinho para chegar aqui, a energia Deixa ela aqui para baixo Aí, ó Tem mais de 100 metros, mais ou menos, de lá da casa do vizinho para cá Esse vizinho que eu tenho aqui, teve uns problemas com ele As coisas que não iam me dar energia, estava cobrando muito caro Aí aí depois, fui conversar e disse que Depois eu tirei a minha energia Diz que eu ficar sem energia, é melhor instalar a bomba Eu falei com o outro vizinho aqui, ele me cedeu a energia aí Aí agora eu estou pegando a energia com ele Aqui e acolá, para dar um esquentado no motor Até quando minha energia chega, né? Como eu falei no vídeo anterior aí, minha energia que está enrolada Está na justiça Está na mão do juiz Deus queira que o juiz me dê favorável A companhia de energia aqui em Pernambuco ligou para dois vizinhos E não quer ligar a minha Nós comprei no mesmo dono, um loto aqui, um terreno A minha chaca, os dois vizinhos compraram Só que eu estou ligado de dois sem problema Chegou no meu, teve esse problema aí Aí por isso nós estamos aqui, um sufoco, né? Para ligar a energia Ligar a bomba Não pode comprar uma forrageira para ligar ação para o gado Mas Deus queira que o juiz aí, que nós tem direito E nós seja favorável, beleza? Vou estar encher esse tambor aqui, pessoal Que é tambor para beber água E vamos chamar uma caixa ali E vamos ver quanto o litro vai dar, beleza? Põe aí Aqui, pessoal Está cheio d'água Enchei meu espaldinho aqui Água cristalina que vocês estão vendo aí Está vendo aí? Aqui é para nós tomar, galera Nós tomar aqui é do meio de água minerada Essa daqui Só tem aqui, ó Enchei esse tamborzinho E esse aqui é que eu vou levar para casa Olha a qualidade, galera Olha a qualidade, ó Está vendo aí? Do jeito de água minerada Essa água aqui, ó O mais difícil era O mais difícil era a água, né? No terreno Mas, infelizmente, consegui uma água Consegui perforar o poço aqui Ele dá, o quê? Uns 800 litros, 900 litros por dia Mas, infelizmente, nós não temos Não temos a energia Botando aqui, ó Botei para encher essa agora Ela vai, acho que ela vai dar, galera Uns 1.200 A 1.300 litros Aí, ó Está derramando aqui agora Botei para encher essa de rio Vamos ver, como deu ali, né? Foi um tambor daquele de 200 É 240 litros Aqueles dois tambor E agora estamos na caixa, agora Vamos ver quanto a gente vai render Na caixa aqui agora, pessoal É, derramando aí Vamos deixar até mostrar pra você Depois que ela estiver cheia aí Vou mostrar pra você o tanto d'água que deu, galera Agora, ó Olha a calidada Que nem água de coco Aqui o verão, ó Mostrou o vidro aí fazendo E chovendo, né? Daquele invernadinho Mas agora, ó Olha o clima, como é que vem Beleza? A coisa é isso aí Vamos acompanhar aí Vamos ver quanto um litro de água Vai dar aí o poço cheio, galera Com 55 metros de água Beleza? Olha aqui, pessoal Tanto d'água que faltou pra encher Aí, ó De mil litros Faltou Ó Uma chave Uma chave pra encher Eu acho que aquele faltou o quê? Uns 80, 90 litros D'água pra encher Vamos botar 100 litros Nessa caixa é de mil Vamos botar que faltou 100 litros pra encher Com aquela caixa ali Aquela caixa, aquele tambor Dá 200 litros Aí dá pra mil e 100 Acho que dá um mil e 100 litros aqui, pessoal Mil e 100 litros aqui d'água Olha a água cor de coca aqui do poço Com 55 metros, galera Aqui o meu poço aqui é 70 metros Cavado Mas tem... A bomba só instalada dentro de 60 metros Então ficou 60 metros Com mais 5 de cima pra chegar na água 55 metros, pessoal Então eu fiz a divisão aqui 55 É dividido por 1100 Dá 20 litros de água por metro, galerinha Beleza? É a divisão toda aqui que eu fiz aqui Eu peguei aqui, ó Estamos nesse verão aí Que nem eu mostrei pra vocês aí Nessa... Tem a água, mas infelizmente tem energia Eu tô até pensando É porque eu gasto muito grande aqui na casa, pessoal, também Mas se minha energia aí vier negada, não sei Eu vou pensar em botar aqui a energia solar, né Comprar umas duas, vou ter placa de energia solar aqui E tá comprando aqui Instalando aqui pra eu tirar mesmo a água do poço Tem alguns amigais que dizem que serve muito a energia solar, né Como aqui é uma região Quando bater esse tempo é muito quente Então nós vamos ter energia a toda vida Eu já não fiz esse negócio É porque eu tô esperando aí o resultado do juiz aí E também tô gastando muito aqui na casa também Beleza? Mas no futuro aí não é a vez Depender se a energia não chegar A energia não pode ficar Vamos ver se nós conseguimos aí Fazer a... É... Fazer a energia solar aí Pra nós ter energia aqui Pra nós ter tirado nossas águas aqui Pra aguar nossas plantações, beleza? Ah, pois é isso Quem gostou do vídeo, dá aquele joinha Se inscreva no canal Meu poço aqui é a Teseana Deu 1.100 litros Ele com 55 metros d'água Em média de 20 litros por metro Beleza? Pois é isso Fica todos com Deus aí Até o próximo encontro Espero que vocês tenham gostado do vídeo E tudo de bom pra vocês Valeu galerinha Deus abençoe cada um de vocês E aí Vamos lá.